Na sua, vamos dizer assim, seus primeiros 2, 3 meses de pintura, como foi? Como você pode falar e o que foi, assim, que você pode falar que te ajudou ou que te atrapalhou, que você pode falar para a galera que está assistindo? Para eles fazerem ou para eles não fazerem no começo? Galera, quando você chega aqui no começo, hoje em dia, através da internet, é muito mais fácil você conseguir serviço, né? Até mesmo porque quando você chega aqui, você entra nos grupos no WhatsApp, no Marketplace, no Facebook. Então, hoje em dia, através de grupos no WhatsApp, até mesmo igreja, quando você vai na igreja aqui, salão de festa. E eu sou um cara meio comunicativo, né? Onde é que eu vou, assim, eu faço amizade, velho. Tipo assim, eu vejo, às vezes, a pessoa andando na rua ali, eu cumprimento. Aí você faz amizade. Então, é bom, cara. Às vezes, igual quando eu cheguei no começo aqui, eu notava o número das mãos passando na rua. Então, é um meio de comunicação que você tem que ter guardado para quando você precisar de oportunidade de serviço, você se qualificar para trabalhar, entendeu? Sim. E no começo, quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, pô, cara, porque o maior medo quando você vai sair do Brasil é você chegar aqui e achar que não vai ter serviço, né, cara? Então, dava para escolher serviço quando eu cheguei aqui na época, em 2018. Aí eu, às vezes, recebi uma proposta e o cara falou, ah, vamos trabalhar comigo? Eu falei, vamos. Ah, vou te pagar a X. Eu falei, tá bom, vamos. Mas aí, às vezes, eu vi outro cara martelando do outro lado e falei, não, cara, vamos lá, cara. Eu estou apontado para ser melhor. Mas só que aí você tem que lembrar que tem o inverno também, né? Porque no verão você consegue escolher serviço. Quando chega no inverno, dá uma dificultada, né? Sim. A quantidade de serviços cai. Então, a pessoa tem que se planejar bem ali, guardar o dinheirinho no verão ali, e deixar guardado para quando chegar no inverno, não passar aperto, né? Eu até gravei um vídeo esse tempo atrás aí, porque, às vezes, é porque tem pessoas que, mesmo após anos, passam aperto aqui nos Estados Unidos ainda no inverno. Sim, que não se prepara direito, né? É, porque o negócio é como mandar o Brasil. Ah, quanto está... O dólar está alto, vamos mandar o Brasil. Aí só pensa o hoje, né? Mas o cara esquece que lá no inverno vai chegar, vai trabalhar menos, a quantidade vai gastar um pouco mais, porque você está em casa, a energia gasta mais, o Healy gasta mais. Então, você tem que planejar bem, cara, para chegar no inverno e não passar aperto, porque aqui é foda, cara, no inverno, aqui você vê, e quando neva, aí os outros falam assim, ah, não, eu vou rapar neve, eu vou rapar, mas nem sempre tem neve, né, cara? Tem vezes que tem neve, tem vezes que não tem. Esse ano a neve demorou para vir, veio e encheu o saco aí de janeiro a março, mas é, veio, né? Normalmente, assim, pelo menos nos anos que eu passei, ela começa lá em dezembro, aí passa de pouquinho em pouquinho. Mas, assim, é chata, mas eu prefiro, assim, que ela vem, dá umas pauladas e vai embora, entendeu? Do que ficar todo dia aquele chumasco, todo dia tem que limpar o carro, todo dia. É, aí, caraca. Igual eu pintando, eu pintando casa por fora também estava de jeito, esse ano choveu muito, cara. Esse ano, eu não sei o que aconteceu, eu deixei de fazer muita casa por fora por causa da chuva, né? Sim. Igual, eu estava com o cronograma para trabalhar por fora, que a minha meta é fazer mais casa por fora no verão, né? Arrebenta. Vale muito a pena fazer casa por fora no verão, não é não? Nossa, é um... Tá de chato, né? E o tá de chato? É, mas a casa por fora no verão é um tapa, velho. Você faz ela num tapa, você arrebenta, é, scrapa e etc.